Fala aí pessoal, quem conhece essa oficina aqui ó, Edgar Soares Motocicleta, tô tirando a motoca daqui hoje e vou fazer um vídeo aí falando o que aconteceu com a motoca aí, então acompanha aí no canal, tamo junto, tá tudo de mig na área, vambora que tem conteúdo bom aí, valeu! Fala aí galera, chegamos em casa aí? Vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma conversada, porque que a moto deu esses problemas aí né, o que que ela foi no Edgar? Galera, a moto foi parar lá no Edgar, a princípio foi pra tá fazendo uma revisão né, esse motor aí completou 100 mil quilômetros né, não liga os barulhos de Honda porque eu tô na garagem aqui né, pra me gravar esse vídeo aí pra vocês, a moto completou 100 mil quilômetros né, E eu nunca tinha feito nada na parte do motor dela, nunca tinha mexido em nada em relação a isso aí, então mandei lá pro Edgar pra que fosse feita essa revisão né, bom, o Edgar ficou fechado um tempo por causa dessa pandemia né, que estamos tendo aí né, então ficou um período sem a moto né, Quando o Edgar retornou né, já nos contatamos aí né, e aí combinamos que ele trocasse o tensor da corrente de comando, esse daqui traseiro né, que já tava vazando, já tinha me dado problema aí na estrada né, E os dois tensores né, e verificasse a altura de válvula, tudo certinho né, verificasse corrente de comando e etc né, bom, o Edgar deu uma olhada né, verificou a moto, e quando ele verificou, ele comentou comigo que a moto tava, o motor tava fora de ponto né, Né, e aí ele colocou no ponto né, o motor, tudo certinho, tava, não tava tão fora assim, mas tava fora ainda de ponto né, Comentam comigo que ele colocou a moto no, no ponto né, me colocou a moto no ponto, e, beleza, peguei a moto no sábado, fui pela garagem de casa, coloquei a moto na, na garagem de casa aqui, E, domingo a moto ficou na garagem, segunda-feira fui sair pra trabalhar, a moto com muita dificuldade de dar partida, muita, muita dificuldade de ligar, deu muito trabalho pra ligar, mas ligou né, beleza, fui trabalhar na segunda-feira, voltei pra casa, a moto com muita dificuldade de dar partida, Foi bem difícil fazer ela funcionar mesmo né, e aí ela ligou depois de um bom tempo se estindo né, quase descarregou a bateria, mas ela ligou né, e aí, na terça-feira, quando eu fui trabalhar, ela nem ligou mais né, Aí eu conversei com o Edgar, falei, Edgar, a moto não ligou, o Edgar é super atencioso, falou, Tatu, manda a moto de volta aqui pra mim, pra eu dar uma olhada né, mandei de volta pra ele, Aí, a princípio eu tinha mandado um vídeo pra ele, e nesse vídeo parecia muito com placa de partida fazendo barulho né, e aí ele desmontou, começou desmontando a placa de partida aí né, conforme essa foto aí ó, né, só que a placa de partida tava boa, a placa de partida não tinha dado problema né, E aí, o Edgar tentou achar a raiz do problema né, e aí foi aí que quando ele desmontou o cabeçote da moto né, o cabeçote todo, foi que ele viu as válvulas nesse estado aí ó, dá uma olhada como é que tava as válvulas da moto, Completamente carbonizada, completamente carbonizada e presas, viu, tavam presas né, dá uma olhada na sequência de fotos aí ó, como é que estavam as válvulas da moto. Essas são as válvulas aí ó, com muita carbonização, cabeçote muito carbonizado né, de válvula presa. E aí, ele fez o serviço né, e me entregou novamente a moto né, até então que eu tenho testado nela, o problema tá solucionado, o motor agora tá zero né, O motor dela agora tá zero né, e pronto pra mais cem mil quilômetros aí né, tá pronto pra mais cem mil. Meu diagnóstico aí da moto com cem mil quilômetros, logo mais eu vou gravar um vídeo, um outro vídeo falando aí pra vocês né, Mais resumidamente como a moto chegou nessa quilometragem né, e tudo mais, o que que ela me apresentava né, quais foram os fatores que me fez exigir essa revisão enfim né. Mas, é, qual que é o meu diagnóstico até então no momento, moto muito boa cara, muito boa, motores da Ryusung, são motores muito bons, muito fortes, muito potentes, Tanto é que a moto rodou tempos, rodou praticamente 70 mil quilômetros com o motor fora de ponto, não tava tão fora, mas tava ruim né, e não me deu problema. Então são motores bem, extremamente confiáveis aí, os motores da Ryusung aí né, das motos Kaczynski né. A minha com cem mil quilômetros agora com a parte de motores novos, válvulas novas né, tensor da corrente de comando novas, corrente de comando boas, Tudo novo, tá pronto aí pra mais cem mil quilômetros aí. Esse vídeo aí foi mais um resumão mesmo pra falar porque ela tava no Edgar Soares aí, tá. E vocês que tem miragem aí com 30 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, cara, só cuidar do motor certinho, trocar o óleo certinho. Nessa aqui eu sempre troco o óleo na quilometragem, coloco o óleo bom né, nada de gambiado na parte de motor, sempre, Apesar de ela tá toda modificada visualmente, a parte de mecânica dela não mexia, então ela é toda original né. Então, é só cuidar bem dos motores aí de vocês, que os motores da Ryusung são motores muito bons, motores muito potentes aí. E tem bastante durabilidade aí. Beleza pessoal, um vídeozão resumão, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida aí, põe nos comentários aí, curta o vídeo, compartilhe aí, logo mais tem conteúdo bom pra vocês aí do Tatoo aí, beleza galera? Inscreva-se no canal aí galera, não deixe de se inscrever no canal, acompanha a gente no Instagram também, beleza? Valeu pessoal, abraço, até mais!